Fã invade palco em show de Gustavo Lima, é agarrado e denuncia seguranças por agressões depois. Pois é, o jovem disse à polícia que foi levado pra trás do palco, onde foi agredido e chegou a desmaiar. Esse fã subiu no palco durante o show do Gustavo Lima. A gente tem imagens, daqui a pouquinho eu vou pedir pro nosso pessoal colocar aí o vídeo pra vocês, tá? O show do Gustavo Lima lá em Mato Grosso. O homem de 20 anos disse que queria abraçar o Gustavo Lima, só queria um abraço. Mas foi contido por seguranças. Ele registrou um boletim de ocorrência e contou à polícia que foi agredido atrás do palco. Ele afirma que os seguranças deram o golpe conhecido como Mata Leão, que chegou a desmaiar por alguns segundos. O caso tá sendo investigado pela polícia civil. A Record TV entrou em contato com a assessoria do Gustavo Lima pra comentar o caso, mas ainda não tivemos resposta. Vamos ver o vídeo. Tentei invadir o palco do Gustavo Lima ontem à noite, nessa noite de domingo lá em Sinop. Tentei ganhar no mínimo um abraço do Gustavo Lima, tentar cantar com ele, porque eu sou fãzassa do cara, né? Mas não foi bem assim. Pranejei. Quando o Gustavo Lima entrou no palco, tive uma oportunidade e invadiu o palco. Depois disso aí, pessoal, cheguei ali atrás, já caí num Mata Leão. Um cara já me pegou pelo pescoço. Quando eu fui ver, já tinha uns cinco caras em cima de mim, me deram porrada na boca. Me deram uma porrada que inchou. Me machucaram pra caramba na cabeça, deram um golpe na minha cabeça. Acabei desmaiando ali. Já quando acordei, já tava lá fora, entendeu? E eu falava pra eles, pô, não precisava disso não, pô. Eu só queria, no mínimo, cantar uma palhinha com o Gustavo Lima, que eu sou fã deles. É que com eles não tinha conversa. E eu fiquei muito decepcionado com as seguranças particulares do Gustavo Lima. Bem, Sabrina, aí tem duas coisas. Duas coisas. O primeiro que tá errado é a invasão dele. É. Não tem que invadir palco de ninguém. É, exatamente. Isso é comum, né? Acontece. Segundo, tem que checar se tudo isso é verdade mesmo. E a polícia tem que entrar no caso. Já que ele fez ocorrência policial, a polícia vai investigar. Se a equipe do Gustavo deu esse carinho todo, entre aspas, pra ele. Como ele tá dizendo, né? Exatamente. Agora a gente tem que lembrar também, né? Que o Gustavo Lima foi ameaçado recentemente. A mulher chegou a ser presa. Uma fã, traficante. Armada. Mostrou uma arma, inclusive. Então a gente tem que ver também essa proteção aí ao cantor. Claro que a segurança não justifica a agressão ao fã, né? Mas existe uma preocupação com a segurança do cantor. Preocupação maior. Maior. Vamos dizer assim.